Olá! Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do programa Computador do Professor. A iniciativa oferece aos professores da Rede Estadual, servidores da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza, financiamentos sem juros para a compra de notebooks. Ao todo, serão 223 mil beneficiados. Quem tiver interesse em participar deve acessar o site do programa, ler o regulamento e manifestar interesse. São 11 opções de notebooks, de 6 fornecedores diferentes. Os preços variam entre R$ 1.200 e R$ 2.200. Esse valor pode ser dividido em até 24 vezes. Os juros e o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras do financiamento, serão pagos pela Secretaria Estadual de Educação e pelo Centro Paula Souza. As parcelas serão debitadas mensalmente na conta salário do servidor. O computador será entregue no endereço fornecido na hora da compra. É importante lembrar que só podem participar da segunda etapa do programa os servidores e professores que não participaram da primeira etapa, realizada em 2009. Acompanhe a nossa programação na internet e redes sociais.